Música Ah, ah, ah Choupa em cara nas vidas, mas nãs ta de pé Olha as quem cai sem força, nã da gatinha assim me Já luta é cheia, o mais sentimento é que ele me Dentro preto tá doendo, que tá para, não se escrae E ainda em seu tempo me sou, tá vaga pra rua E não te baixo lua, tá pensando no caminho de volta Volta pra minha infância, onde me era feliz Não dá raça a tua graça, não viaja dentro de mim, sentado com a minha menina E muitos dias hoje, que está mais entre nós Onde eu desço, o amor, o que deixa eu viver Vamos olhar se tá perto, e as fadas pisadas Tchau, lágua, se tá cáple, num ódio profundo Olhar distante, num viajo constante Na tentativa de fugir, de próprio mim De tudo o que in loja, quem vive Será que os achintar o terri Toda gente a sufrir dez manera ali Soldado, soldado, soldado Dica el velho menino Soldado, soldado, soldado Dinha progni Se vos escrevente escreveu, mas é pena que as catanga pude manda pra seu Ela te ocorre aqui pra flow, pra eternidade em que te esqueceu O deixa-me só, velho menino onde buscar Vão se bom em conta, caminho que você procura E pôs de tudo o que faz, fazem que já faça de mundo Um pedro na escuridão, num detração profundo Você nunca mostra o meu interior Com o sorriso, um disfarça, sempre minha dor Mas horas que não te diga, é que máscara cai Drove nas pedras, é só lá, gota sai Desse o cúndio da jorra, minha pai Pra morrer nunca teve um ombro, sempre um foi minha ombro Horas que vira, dá um tombo Mas tá cansado, não está perdido, não tem soldado em mim mesmo Velho menino, onde buscar? Velho menino, onde buscar? Soldado, soldado, soldado Soldado, soldado, soldado Dinha para mim Soldado, soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Dinha para mim Se vou escrever, me está escrever, me está escrevendo, cabô esquecendo que te escrevo Se vou escrever, me está escrevendo, cabô esquecendo que te escrevo Amém.